Bom dia a todos que estão assistindo esse intro pelas casas, me abençoe, gente, e se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo agora, aqui ó, sofá, agora pra esse vídeo a todos. Se você vai jogar esse vídeo, que Deus me abençoe a todos, eu creio que Deus vai entrar com a providência na casa da minha avó, que vai ser reformada, construída, né? Em nome de Jesus, que eu creio que Deus é Deus do impossível, e o impossível vai acontecer, amor, creia nisso. Vem divulgar esse vídeo, eu agradeço. Amém.